Em 1907, neste exato dia, no dia de hoje, 1907, Padre Pio estava fazendo a sua profissão religiosa, de uma data muito importante na vida do Padre Pio. Salva-lhe, queridos irmãos da grande família Regina Fidei, Brasil e Portugal, Portugal e Brasil, estou aqui em Portugal ainda, hoje é o dia da nossa conversa em família, este é o programa Graças ao Padre Pio. Não esqueçam que nós continuamos distribuindo a estampa da nossa de luz, ainda tem, ainda tem, não chorem depois, façam logo o seu pedido, liguem aí para um desses números aqui embaixo, Portugal também, pode ligar, etc., e já fazer seu pedido que nós vamos rodar pelo correio a estampa gratuitamente, não vai pagar nada, porque é um material que já está bento, não se pode vender material bento, atenção para isso. Quando vocês forem em uma lojinha, comprar um terço, alguma coisa, às vezes o vendedor fala, já está bento, não vale. Se estiver bento, bento ele não pode vender, e se vender, deixa ele ficar bento, tem que benzer de novo, tá bom? Então, peço a estampa da nossa de luz, já está benta, é gratuita, vai receber, vai colocar na sua casa, isso aqui é uma das devoções do Padre Pio, o Padre Pio adorava. E dia 11, agora em fevereiro, nós já temos a festa da nossa fada de luz, seria muito interessante você se apressar para ter a estampa na sua casa, ainda na festa da nossa fada de luz. Bom, nossa conversa família hoje, nós vamos ler alguns testemunhos, eu vou ler bastante, pode ser que fique longo um pouco, mas é que tem tanta coisa, está tão atrasado, nós temos coisas aí que eu estou lendo aqui, vocês vão ver aqui pelo Teor das Coisas, tem muita coisa que eu estou lendo aí do ano passado, não quer dizer que eu vou ler tudo, se eu for ler tudo, nós fazemos um programa de um dia e não acaba, né? Mas, algumas nós escolhemos para poder facilitar o nosso trabalho aqui. Bom, deixa eu desligar o ar aqui, porque eu tenho medo, eu estou num frio aqui em Portugal, estou com o aquecedor ligado, é um negócio impressionante, impressionante. Bom, frio, para a Europa até que está bem leve, mas para o brasileiro está difícil. Em compensação, no Brasil, eu sei que está um calorão, naqueles, chuvas, etc. Bom, vamos lá. Eu começo aqui com a mensagem da dona Flávia. Ela disse assim, tenho o escapulário, mas sempre deixo em cima da minha Bíblia. Olha o que ela vai falar. Ao ouvir o vídeo do Soledair, eu senti um puxão de orelha quando ele disse que tem gente que tem a graça de ter o escapulário e não usa. Coloquei imediatamente e fui trabalhar. Não é, não é, não é, o problema não é esse também, viu, dona Flávia? É o seguinte, é que o escapulário, para ter efeito e nós nos beneficiarmos, a promessa do escapulário, quer dizer, quem mora com o escapulário, quem compra aquelas regras que foram mandadas para todos, para que nós mandamos o escapulário, nós mandamos as regras na carta, né? Quem não usa segundo aquelas regras, não fica branca, não vai ser, digamos assim, as promessas do escapulário que a Nossa Senhora do Carmo fez vão ser válidas, não vai servir para a pessoa. Claro, sempre será um objeto de piedade, como se alguém comprasse uma medalhinha no pescoço, é bom ter, não tem dúvida, mas não se beneficia das promessas da Nossa Senhora do Carmo. Foi isso que eu falei, mas olha o que ela fez, ela ouviu falar e ela disse, pensei comigo mesmo, que puxão de orelha fosse, não, que esse puxão de orelha era uma graça do Pai do Pio. Por que não? Ele usou a nossa fala para a senhora tomar essa medida. Depois ela conta que ela teve alguns problemas, etc, e a partir do momento que ela colocou o escapulário, logo depois esses problemas foram resolvidos. Ela tinha perdido um animalzinho doméstico, achou o animal que ela já dava por perder, umas coisas assim, que pode ser coincidência, mas pode não ser, pode ser um sinal para ela, olha, estava faltando isso aqui, né? Bom, Dona Isabel nos escreve, minha sobrinha Fabiana nos apresentou quando minha mãe estava internada com Covid, em setembro de 2020. Portanto, uma hora e meia atrás. Desde então, sigo. Em setembro de 2021, descobri que minha mãe partiu deste mundo no mesmo dia que Santo Padre Pio, dia 23 de setembro. Ano que vem, voa São Giovanni Rotondo, graças ao Padre Pio. Olha que coisa interessante. Ela está falando ano que vem, mas provavelmente é esse ano já, porque acho que isso aqui chegou no finalzinho do ano passado. Então, eu vou pedir para colocar aqui o telefone da Dona Roseli, para você já ver os dias, as partidas para São Giovanni Rotondo, ligar para ela. Dona Roseli, se não aparecer aí uma data que você não pode, pergunta para a Dona Roseli. Dona Roseli, eu posso viajar em tal mês? Como é que é? Tem alguma viagem, etc? O ideal é que você vá na caravana, que sempre vai, você vai um sacerdote acompanhando, que explica, que tem um sistema de guia espetacular, depois outra, facilita demais para quem, sobretudo para quem nunca viajou para o exterior. Eu que viajo muito, eu fico bobo de ver como as regras nos aeroportos mudam. Um dia pede exame de Covid, outro dia um pede, o outro não pede. Você não faz aqui, chega em outro país, precisa. É um rolo. O sistema de segurança também. O do Brasil é mais tranquilo. Ele passou na máquina lá, dá uns apitos lá, não tem problema. Na Inglaterra, que eu estive recentemente, meu Deus do céu, quase que me jogaram dentro de uma máquina lá para passar um raio-x, porque eu dei um apitulozinho por causa de uma prótesezinha que eu tenho no joelho. Não dá para tirar. Apesar de a gente falar, olha, eu tenho isso aqui. Nossa. Bom, agora, para quem está acostumado, tem esses programas todos, para quem não está acostumado, ter assistência da ATM é maravilhoso, porque a pessoa já tem que acompanhar, tem os guias, conhece tudo, vai dizer, olha, precisa disso, precisa aquilo, passaporte, não sei o mais do que. Então, dá uma ligadinha aí. Então, a dona Isabel está dizendo que esse ano ela pretende fazer isso. Uma coisa que eu acho interessante, ela nos segue, né? Eu fico impressionado como muita gente nos segue, né? E pouca gente assiste todos os dias. Mas alguns, sim. Né? Todos os dias. Aí eu estive pensando, bom, eu não quero ter um super visualização. nós não trabalhamos para ter visualização, para ter ganho no YouTube. Nós queremos atingir as almas, fazer bem as almas. Certo? Se todo vídeo produzisse conversões em massa, que eu gostaria muito, evidentemente, o Padre Pio nem se liga, aí sim, nós teríamos um grande número de visualizações. Eu diria que nós temos os melhores. Você que nos acompanha todo dia, etc. Por quê? Eu vejo vídeos que o sujeito coloca um título meio escandaloso, né? Os que são mais velhos devem lembrar do jornal Notícias Populares, que era um jornal que era tão escandaloso que se falava, se fazia uma anedota no Brasil de que quando a pessoa torcia o jornal assim, caia sangue, né? Bom, tem gente que faz uns vídeos com os textos assim, que depois a pessoa vai olhar nada a ver, só para ganhar clique, ganhar não sei o quê, etc. Nós não. Nós temos os melhores. E é nessa categoria que se enquadra aqui a Dona Isabel. Dona Lime nos diz, conheci nosso amado Padre Pio quando ainda era beato no ano de 1999, através de uma pregação do Padre Roberto Lettieri, então na Toca de Assis, em um acampamento de oração na Canção Nova. Desde aquele dia, só quis saber mais sobre a vida do Padre Pio. foi assim que ele me tocou e agiu em minha vida, para que eu largasse a vida que levava e voltasse novamente para Deus e a vida ativa na Igreja Católica. Que bonito. Padre Pio tem esse efeito. É contundente, eu diria quase, o contato com o Padre Pio. Por isso que eu não sei fazer a postulada e apresentar o Padre Pio para muita gente, muita gente, muita gente, muita gente. Aliás, uma novidade, eu diria assim, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, depois acione o sininho, depois, aliás, para pedir a foto, precisa fazer isso. E vai ser perguntado. E sempre que você compartilha com as pessoas, não só no ato da inscrição, você é incluído na missa da próxima quinta-feira, mas as pessoas com quem você compartilhar qualquer vídeo do canal, também serão incluídos na missa da próxima quinta-feira. Agora, se você tem o hábito de, você ainda não é filho protegido do Padre Pio, porque quem é filho protegido do Padre Pio, já entra automaticamente todas as missas. São mais de 72 missas por ano. Se você não é ainda, pergunte aí, nesse mesmo telefone, como é que eu faço para ser filho ou filha protegido do Padre Pio? Você vai ver que é uma coisa fantástica. Bom, mas se você ainda não é, se você compartilhar muito, sempre que você compartilhar, sempre, você está sendo incluído na missa. Olha que interessante. Entendeu? Então, você ao mesmo tempo espalha o Padre Pio, a pessoa para quem você está mandando, entra também nas intenções da Santa Missa e você, porque fez esse apostolado. Não é pouca coisa, para quem tem tempo, um tempo disponível, falar, vou usar a meia tarde, ou meia noite, ou meia manhã, para fazer apostolado, para compartilhar histórias do Padre Pio. não é? Bom, claro, da Regina Filho, eu não posso me comprometer por outras associações, a gente já fez tem essa missa e nós incluímos as pessoas nessa missa semanal, tá bom? E também há outras missas especiais, missas do dia 23 a cada mês, por exemplo, que é a missa votiva do Padre Pio, que se reza na venerável a hora terceira do karma, todas. Bom, então vamos lá. Sr. João Domingues nos escreveu, em janeiro de 2022, tive Covid, fiquei bom em alguns dias, mas ficou a sequela de uma fadiga de morrer. Bom, eu vi vários, eu não, graças a Deus, não tive, mas eu vi várias pessoas conhecidas minhas, muito próximas, familiares, etc, que tiveram, e essa questão da fadiga é uma coisa brutal. gastei com vitaminas caras até que eu ouvi o canal que dizia peça ao Padre Pio que você precisa, ou eu vivo batendo nessa terra. Tem gente que sofre porque esquece de pedir, esquece de rezar. Se você está com problema, reza. Tem gente que fica pensando, como é que eu resolvo isso, como é que eu resolvo aquilo, como é que eu resolvo tal problema, tal problema. Reza. Ou espreme a cabeça procurando uma solução e esquece de rezar, não adianta nada, pode ser até que você ache a solução, que Deus tenha a pena de nós, nos dê soluções, mesmo sem a gente pedir os problemas que nós temos. Mas, esquecer de pedir para o primeiro remédio é Deus, para qualquer coisa. Depois é a solução prática que nós temos que resolver, mas deixar de rezar nunca. Então, ele disse, então, pedi que ele, Padre Pio, me mostrasse o remédio que me curasse dessa sequela, pois minha casa precisa de mim. Ele é o chefe de família, né? Então, logo em seguida, dormi profundamente e sonhei com um copo grande de suco de verdura batida que espumava. Olha, Padre Pio não me mandaria isso não, porque ele sabe que verdura não é bem comigo, mas enfim. Logo acordei com um gosto real na boca. Ele disse, foi um gosto de couve. e eu pensei, foi o Padre Pio quem me mostrou o remédio. Outro dia, fui à feira e comprei verduras, couve, almeirão, espiracos. Meu Deus, eu fiz aí uma super vitamina, hein? Uma super vitamina. Tomei o suco e em três dias eu já estava normal, sentindo a força de antes. Louvado seja Jesus, sua mãe e o meu amado Padre Pio de quem falo a todos que possam. Essa é a parte mais importante, seu João. Dona Mara dizia, sou devota de São Pio. Em 2015, estava levando minha mãe para fazer uma cirurgia de catarata quando ela teve um aneurismo, meu Deus. Quando começou a sentir uma dor no peito, clamei a Padre Pio para que a salvasse e a levei direto para o hospital. Os médicos me deram a pior notícia possível, que minha mãe não tinha nenhuma chance de ser salva porque a situação era muito grave. Mesmo assim, eu insisti que fizessem de tudo para salvá-la. Eles fizeram e o caso da minha mãe foi para o congresso de medicina, quer dizer, não tinha a menor chance, menor chance. E ela pediu ao Padre Pio dar um jeito. Aí ela falou com os médicos também, quer dizer, o Padre Pio deve ter orientado e iluminado os médicos. E o caso dela foi para o congresso de medicina, mostrando uma cura incrível. Hoje, ela está com 84 anos. Há um ano atrás, ela caiu e quebrou dois braços e o nariz. Meu Deus, a senhora, sua mãe tem bastante oportunidade de santificar, coisa incrível. Passou por uma cirurgia muito delicada, mas hoje está muito bem. Só São Pio pode me dar estas graças e o meu anjo da guarda. Atenção, minha gente, nunca nos esqueçamos do anjo da guarda. Eu estou batendo essa ataques, de novo, de novo, de novo. Eu garanto que desde a última vez que eu falei, teve gente que no dia ficou impressionado, começou a rezar para o jaguardo, vai me esquecer, vai me esquecer, vai me esquecer. Eu mesmo tenho que me vigiar porque eu esqueço. Como a gente não encontra com o jaguardo toda hora, que está andando no corredor, encontra o jaguardo, a gente não cumprimenta, a gente acorda de manhã e esquece de pedir a ele uma bênção, pedir a ele proteção. É como se a gente tivesse um amigo que a gente encontra todo dia logo de manhã e não dissesse bom dia. E esse amigo nunca sai do nosso lado, está conosco desde o nosso nascimento, vai acompanhar até a morte, coitado. Ainda bem que ele tem todo, ele é anjo, senão eu não ia aguentar assistir as nossas misérias, porque ele assiste, não tem jeito. Ela diz, amo muito o Padre Pio e agradeço por tudo que ele tem feito por mim e minha família. Dona Mara diz, Dona Verônica deixou no nosso site essa mensagem, gratidão ao senhor daí pelo envio de tanta riqueza espiritual através da vida, dos milagres, dos eventos e dos conselhos do amado Padre Pio. Gratidão ali, eu não estou com ele aqui, eu devo ir para a minha sala aqui, mas a gente tem uma fotinho com o olhar do Padre Pio, lá dá para você ver. Gratidão ao Padre Pio. Gratidão ao Padre Pio. Se o Padre Pio não intercede, não obtém graça da Nossa Senhora, nós não conseguimos fazer nada, nada. E graças a Deus tem se conseguido fazer muito, com dificuldade, com muita dificuldade. Eu estou agora aqui em Portugal, meu Deus, está difícil crescer aqui. Meus irmãos portugueses, vamos dar um jeito, me ajudem, por favor. nós estamos precisando. Portugal é terra da Nossa Senhora, que ela seja também terra do Padre Pio, terra de Santo Antônio, bem antecessor, bem remoto do Padre Pio, mas franciscano também. Olha, por favor, rezem, rezem muito para que a coisa aqui cresça. Bom, então, Dona Verônica, agradeço ao Padre Pio, não agradeço para mim não, porque eu desconfio que o Padre Pio altera meus vídeos, só eu que assisto o que eu falei, porque tem gente que diz coisa, olha, o senhor disse uma coisa maravilhosa, eu não me lembro, de ter dito, eu falo, ufa, ainda bem, quer dizer que o Padre Pio, quem sabe se ele me substitui, seria fantástico isso aí, não é? A gente nunca sabe. Bom, nem sempre consigo ver tudo o que me é enviado, claro, não é? Pois acontecem contratempos que nos impedem de ver, ler e reler. No entanto, assim que posso, é com grande interesse e alegria que na medida do possível copio as orações e ensinamentos do Padre Pio, está vendo? Nós não temos 200 mil views por dia ou depois de uma hora, mas as pessoas que interessam assistem ao canal, as pessoas que têm sede de almas, zelo, quer fazer bem para o outro, quer fazer bem para ele mesmo, quer fazer bem para a família, assistem, isso aqui é uma maravilha, é um grupo pequeno e muito fervoroso, isso a gente sente, e a gente sente aqui pelas repercussões, pelos comentários, pelos testemunhos, não é? analis, ah, eu estudo o material para poder, para viver na prática, olha que interessante, e passar para outras pessoas. Dona Verônica, Dona Verônica, isso, Dona Verônica, Dona Verônica, a senhora pode dar uma ligadinha para o nosso plantão e pergunta lá se ainda tem santinhos, nós mandamos fazer um tempo, uma quantidade muito grande de santinhos do Padre Pio, com oração, e se a senhora faz esse apostolado, se a senhora distribui, etc, deixa lá com o pessoal da L.P, que eles podem ceder para a senhora, sei lá, 10, 20, 30, 50 santinhos para a senhora, porque já tem o telefone, já tem o QR Code do canal, etc, etc, e a senhora pode tocar o seu apostolado, se alguém estiver me ouvindo, fizer, eu peço que ninguém peça nada, porque tem um custo, mas é duro, a gente manda tudo de graça, mas, porque eles estão bentos também, mas, que ninguém peça para colocar na gaveta, só para colocar na gaveta, por favor, agora, aqueles que vão fazer o apostolado podem pedir que nós vamos ter o maior prazer em atender, o maior prazer em atender, tá bom? na medida da possibilidade, eu nem sei se tem lá no estoque, tá bom? Que o nome de Deus e do sagrado coração de nosso Senhor, Jesus Cristo, o Santíssimo Sacramento do altar, sejam benditos e sempre mais louvados, amados, adorados, glorificados, santificados no céu, na terra e todo o universo, por todas as criaturas de Deus, amém. o Senhor Gustavo, diz assim, ele pergunta, pode colocar a foto do Padre Pio na porta de entrada do apartamento do lado de fora? Assim, os moradores do bloco irão ver ele sempre que passarem, ou devo colocar em um quadro do lado de dentro da casa? Seria desrespeito com o Padre Pio do lado de fora da porta de entrada? Não, não, nós divulgamos algum tempo atrás, eu vou fazer isso de novo, só tenho que me recuperar agora da campanha da colunha para a gente, a partir de 1º de fevereiro, a gente começa a despachar pelo correio, etc, para a gente fazer essa outra caminha empreitada, nós fizemos um escudo muito bonito do Padre Pio, que é um escudo para você colar na porta, ele é pequeno assim, mais ou menos, para você colar do lado de fora da porta, ele já está bem, dizendo, Padre Pio, proteger-se lá, como se usa o detente do Sagrado Coração de Jesus, só que esse é um apelo da intercessão do Padre Pio para cuidar da nossa família, do nosso lar, pode colocar fora, agora, a foto, talvez, para ninguém achar que a sua porta virou uma espécie de quadro de aviso, sei lá o que, a foto talvez seja melhor colocada dentro de casa, até porque tem um efeito sobre a família, mas é livre, cada um coloca a foto como ele se sentia inspirado a fazer, não tem nenhum problema, bom, mais um azul, fazer uma nova, uma nova, uma nova campanha do Escudo de Produção do Padre Pio, que foi uma campanha lindíssima, distribuímos muito mesmo, e eu quero ver, até eu vou, eu vou pedir para o meu pessoal olhar, se tem alguma, sobrou alguma coisinha que seja o estoque, um dos dias eu vou deixar à disposição para quem quiser telefonar para o nosso plantão e pedir, tá bom? Bom, o senhor Antônio Carlos, ele diz, boa noite, sou filiado à Regina Fida e baixei o aplicativo, é o aplicativo que está lá no Google Play chamado Linha Direta com o Padre Pio, ele é tão espetacular que é como se você realmente estivesse tendo uma linha direta com o Padre Pio, você faz pé de conselho, você reza, orações que o Padre Pio criou, orações que ele rezava, enfim, é uma coisa espetacular, e coloca intenções à missa, pode assistir esse vídeo lá no aplicativo também, e nós estamos preparando versões mais aprimoradas, vocês vão ver quanta coisa nova vai acontecer em 2023, com as bênçãos do Padre Pio, com a ajuda, com a intercessão do Padre Pio e as graças a uma senhora. Bom, então ele diz assim, baixei o aplicativo, lá tem os pedidos que eu posso fazer na missa, exatamente, eu sempre escrevo o que eu preciso, porém nunca me chegou a confirmação que meu pedido chegou, alguém pode me informar? Não, eu informo para o senhor, não, todos os pedidos chegam, se não chegar, o aplicativo dá uma mensagem dizendo assim, olha, deu um problema aqui, deu erro, se não der a sua mensagem, chega, normalmente ele diz assim, mensagem enviada, sai uma mensagenzinha lá, mensagem enviada, alguma coisa, seus pedidos foram enviados, foram incluídos à missa, fica tranquilo. Agora, eu vou dizer algo que vai deixar o senhor mais tranquilo aí, não é? O senhor Antônio Carlos, eu vou dizer, mais tranquilo, o padre Pio está vendo o que o senhor está pedindo, não é? Então, o padre Pio está vendo, o padre Pio não precisa de computador, não precisa de e-mail, não precisa de nada, Deus não tem tecnologia da informação, não precisa, então, fica tranquilo, seus pedidos são colocados. Eu li, não sei se eu li isso de um autor espiritual que diz o seguinte, quando a gente diz assim, fulano, reze por mim, e o outro esquece, e aí? E aí? Que válido, mesmo que ele não reze, porque é o modo de eu pedir as orações, é o empenho com o qual eu peço as orações é que tenha efeito. Eu não sei se eu estou dando a doutrina certa, se alguém conhecer isso, me escreva aqui nos comentários, eu gostaria muito que vocês participassem colocando, acrescentando coisas, contando fatos do padre Pio que vocês conhecem, que a gente não tenha tratado aqui no canal, porque vai ser muito bom para nós compartilharmos entre todos. Bom, Dona Alessandra de Macaé, Rio de Janeiro, Norte Fluminense, bom dia família Regina Fide, acho maravilhosa a ideia do shortcut siso, shortcut siso, que sai todos os dias às 17h30, olha lá, porque é interessante, olha o que ela vai falar, onde é que está, perdi aqui a Dona Alessandra, ela está aqui, está aqui, acho maravilhosa a ideia do shortcut siso, muitas informações que precisamos saber como católicos, e muitos não sabem, ah, é muita gente que não conhece a doutrina católica, é muita gente que já se formou já nos tempos modernos onde o catecismo era dado daquele jeito, eu ainda estudei catecismo bom, que é no convento das irmãs Palotinas, eu fiz, a minha catequista era de arma freira, era espetacular, era espetacular, ele me deu uma base catequética incrível, eu tinha oito, oito anos de idade, não é? Então, é, esse catecismo é para suprir justamente essa falta de formação de todos os nossos queridos irmãos que assistem o nosso canal, são inscritos, etc, então, não perco, todos os dias 17, 30, vai um vídeo novo lá, acho que sábado e domingo não, mas nos dias úteis sim, bom, ela diz, que continue, sou filha protegida desde 2019, poxa, só era da primeira hora, e não perco um vídeo, olha aí, olha aí, um grande abraço, muito obrigado, dona Luciana, isso aqui, comentários desses, é que nos fazem a gente, eu não, eu sou humano, tem dia que está difícil, eu trabalhei uma barbaredha, cheguei em casa cansada, tenho que gravar um vídeo, tenho que resolver os meus problemas de família, também não posso chegar para a minha família, eu não quero nem saber, eu vou cuidar do vídeo, vocês se viram aí, não, não é assim, eu tenho obrigação de católico, de dar atenção para a minha família, etc, e, a tentação de falar, hoje eu não vou gravar, não dá, eu estou exausto, estou morto, mas, aí a gente lembra de um comentário desse da dona Alessandra, a gente fala, eu não posso deixar de fazer, não posso deixar de fazer, muito obrigado por esse comentário, ele realmente nos impulsiona, o senhor Edmar, diz assim, boa noite senhor Daíra, creio que deve continuar o catecismo, fica ouvindo todos, e é interessante, que bom, que bom, aliás, tudo que vocês compartilharem, catecismo, etc, vocês também incluem as pessoas na missa, nessa missa que eu falei da quinta-feira, tá, então, tem gente que compartilha tanta bobagem, meu Deus, a gente é obrigado a acompanhar um pouco as redes sociais, até para responder coisas do Padre Pio, aí eu acabo vendo alguns perfis, que tem coisas que realmente eu não sei, tá bom, nada contra que a pessoa coloque lá, um passarinho, um poste, um bêbado que está andando na rua lá, tal, uma coisa engraçada, mas eu gosto de ver perfis que estão cheios de coisas de apostolado, de informações importantes, não é informação, não é colocar um santinho só não, é ter, né, aquele empenho de divulgar alguma coisa, etc, etc, então, olha, tá aí, divulgue o catecismo short, né, um minuto só, vai caber no seu perfil perfeitamente, né, e aí, eu estevo também para essas pessoas, os que entrarem pelo seu perfil, eu assisti o catecismo short, ele pode ter as suas intenções colocadas na vista da próxima quinta-feira, tá claro? Vamos trabalhar junto, minha gente, né, mais Padre Pio, menos bobagem, bom, Dona Vânia, Padre Pio, olha a frase, deve ter quantas vezes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Padre Pio tem feito maravilhas em minha vida, exclamação, isso aqui é simples, mas é como o Padre Pio atua, é como nós estamos cansados, não cansados não, nós já falamos muitas vezes sobre isso, né, Padre Pio mudou minha vida, Padre Pio mudou tudo, tá aqui, Padre Pio tem feito maravilhas em minha vida, maravilha, Sr. Eduardo, conheci o Padre Pio na minha adolescência, opa, em 1999, tive um sonho com ele, sem saber quem ele era, eu já vi uns casos assim, aliás, na própria história do Padre Pio, que nós já vimos, tinha gente que sonhava sem conhecer o Padre Pio, e depois chegava lá e falava, foi com isso que eu sonhei, é impressionante, o interessante, é que ele ainda não era nem beato, claro, em 1999, desde então, ainda sonho com ele, poxa, que inveja que me deu aqui agora, Sr. Eduardo, ele diz assim, se eu for contar detalhes, o sonho aqui seria um texto longo, mas um detalhe curioso, no sonho, eu ia até a igreja dele, lá em São Giovanni Rotondo, rezem para mim para eu sonhar, meu Deus, rezem por mim, para que eu também sonhe, eu não sonho, é engraçado, quer dizer, eu sonho, às vezes tem uns pesadelos que me deixam, e o demônio de vez em quando me bate também, até para me perturbar nesse apostolado, mas, como eu gostaria, olha, o sonho o tempo todo, eu acharia maravilhoso, tem gente que sente o perfume do Padre Pio, eu nunca senti, uma vez eu senti uma coisa que eu fiquei até desconfiado, porque era um lugar meio estranho, mas não dava para eu afirmar com certeza, tem gente que percebe a presença do Padre Pio, para mim, eu acho que a via que Deus determinou para mim, é a via da fé, se enxergar, a via da razão, da aridez, sinto dizer, aos que tem todos os consolos na vida, que quem persevera na aridez, tem mais méritos, de maneira que, tenho que agradecer a Deus, bom, então, onde é que está, onde é que o Padre Arran está aqui, ele contou a Zeno, tive a graça de ir por duas vezes com minha esposa, e fui chamado para realizar o terço no grupo de oração, com o Frei Superior, Frei Carlos, Padre Carlos, é fantástico, ele é o Superior de São João do Outono, ele é um uruguaio, ele fala espanhol, para quem for lá, e quiser procurá-lo, etc, ele é uma pessoa realmente, ele conhece Padre Pio de uma forma impressionante, ele transmite uma bênção quando ele fala do Padre Pio, a gente vê que ele tem devoção ao Padre Pio, não é um estudioso do Padre Pio, intelectual, que leu muito sobre o Padre Pio, não, ele tem devoção, tem amor, isso dá uma força especial nos ensinamentos dele, isso é maravilhoso. Ferreira, Sr. Ferreira, será ou, bom, vamos lá, conheci o Santo Padre Pio exatamente pela Associação Regina Fide, e mudou minha vida, ó, de novo, mudou minha vida, foi bom saber que havia um santo, que seria meu pai espiritual para sempre. Está aqui o incentivo para, quando vocês ligarem para pedir a imagem, nossa, de Louros, ou não, mas em que precisam ver os números, pergunta como é que eu faço para ser um filho protegido do Padre Pio, depois você me dá o seu testemunho, eu não dou um mês, para você não me dar o seu testemunho, que às vezes você pode não dar, mas que você vai ter alguma graça, alguma coisa especial, que vai ficar claro para você, que é o fato de você ter se inscrito com o filho protegido do Padre Pio, ah, vai, vai, vai. Bom, se não acontecer, você liga, fala, não quero mais ser, pronto, você não vai fazer isso. Bom, Dona Sandra aqui de Portugal, conheço Dona Sandra muito, Dona Sandra muito simpática sempre, ela está, ela manda mensagens, ela manda no Instagram, etc, mensagens, a Dona Sandra tem, bom, ela vai contar aqui, vamos dar a palavra para ela, ela diz, eu tenho o Padre, ela é de tomar, ela é de tomar, a partir de fato, eu tenho o Padre Pio espalhado na casa, tenho que partilhar, Padre Pio fala sempre, quando estiver aflito e ansioso, o resto do terço, ela está falando uns ensinamentos do Padre Pio, está dizendo que o Padre Pio diz para ela, ela diz, e é verdade, eu até agora falei verdade, que com o som que ela fala, hoje tudo me aconteceu, o meu telemóvel ficou preto, o telemóvel é celular aqui, em Portugal, ficou preto, apagou, apagou, não ligava, nesse dia também acusaram-me de coisas, logo em seguida, recebi o telefonema da escola, dizendo que o meu filho mais velho, tinha caído e partido o nariz, num jogo de futebol, e que ele não conseguia telefonar, olha quanta coisa, quando fui ver, para tomar uma providência, o telemóvel já funcionava, fui a correr, eu gosto desse modo português de escrever, o brasileiro usa muito o gerúndio, fui correndo, não, o português usa mais o infinitivo, então, fui a correr para a escola, e aqui em Portugal, a mãe não pode ir na ambulância, tive que ir no meu carro, puxa vida, eu acho até que é uma boa medida, porque às vezes a mãe entra na ambulância, ela está tão descompensada, vê sangue, sei lá o que, ela fica apavorada, acaba atrapalhando os médicos, tem que tomar um certo cuidado realmente, não sou contra, embora também, se fosse comigo, eu gostaria de entrar na ambulância, mas eu entendo que não se possa, pelo caminho, nervosa, peguei no terço, fui rezando, rezando, e ao mesmo tempo, pedindo a hoje a guarda para me proteger, pois tudo, era muito, perigoso, estava rezando, apavorada, correndo atrás de uma ambulância, tudo, correu bem, mesmo esperando pelo médico, rezava, pois fiquei tranquila, durante a espera, e continuei, como o terço é poderoso, é poderoso, principalmente quando é rezado em família, se vocês rezarem em quarto, cinco pessoas na família, é como se vocês tivessem rezado cinco terços, é muito interessante o terço de família, não quer dizer que com isso você rezou o Rosário, não, mas, tem os méritos de todo aquele grupo, aqui fica o registro deste acontecimento, o português fala registou, o brasileiro fala registrou, com um Rzinho antes, mas aqui fica o registro deste acontecimento, salve Jesus e Maria, foi o que eu falei, foi o que eu falei alto dentro do carro, bonito, Dona de Dourazzo agora, Mato Grosso do Sul, Dona Luzanete, diz assim, ontem, ontem, eu e minha neta, Cecília, de três anos, ó, três anos, guarda esse número aí, íamos à missa aqui perto de casa, estávamos prontos, e eu falei, vamos rápido, o padre já deve estar lá, e ela, com três anos, falou, é o padre Pio que vai estar lá? Foi fantástico, não lembro de ter falado com ela, sobre o padre Pio, depois falei que ele já morava com o papai do céu, isso aconteceu depois que eu recebi o calendário, que por sinal está colocado em meu altar, em meu quarto, aliás, eu fico muito feliz, todo mundo escrevendo, eu recebi o calendário, que maravilha, que maravilha, eu espero fazer um calendário até melhor nesse ano, vai, tudo depende, é aquela história que eu falei, a gente tem uma mesa grande, com uma toalhinha pequena, então a gente fica puxando, puxando, faz o que pode, mas temos que fazer tudo o que for possível, de Maceió agora, eu saio de Dourados, vou para Maceió, Dona Sônia, ela diz assim, eu acredito em anjos, olha o que ela vai falar, ô Dona Sônia, eu acredito em anjos, eu não sou católica, mas sou cristã, calma aí Dona Sônia, eu vou rezar para a senhora voltar, vem, vem para cá, vem para cá, vem, vem para a igreja católica, Dona Sônia, padre Pio vai trazer a senhora, vai trazer, até porque olha o que a dona Sônia vai falar aqui, eu quero agradecer pelo grande livramento que meu filho teve, dois bandidos o assaltaram, e o levaram para o Matagal, armados, um dos bandidos roubou os pertences, e disse que não ia fazer mal, não ia fazer mal, só queria o seu dinheiro, o seu celular, o relógio, sua pulseira, que é de prata, bom, queria tudo, meu filho, manteve a calma, falou que eles poderiam levar tudo, até a sua moto, mas disseram que não levariam, é ladrão chique, vocês vão ver aqui, pois a moto estava velha, puxa, é ladrão seletivo, então meu filho disse que ela está completando 15 anos, e o ladrão falou para ele ir embora, meu filho sentiu que não estava só, olha a percepção dele, que interessante, Dona Sônia, vem para cá, vem para a igreja católica, vou rezar, ele trabalha como carregador de alimentos para um restaurante, deve ser entrega, delivery, e tenho certeza, foi Deus e o anjo da guarda, Deus abençoe o senhor, não, Deus, Deus abençoe a senhora, vem para cá, Mary Ellen, Dona Mary Ellen, ela diz assim, minha vida mudou depois que conheci o Padre Wilson, é a mesma frase, descobri tantas coisas sobre minha vida, e quero deixar um testemunho de graça, rezei e pedi por uma conhecida, a cura do câncer, e no dia 23 de setembro, às 12 horas, que era a hora que nós estávamos em plena missa, da festa do Padre Pio, recebi uma ligação falando, falando que essa, não, uma ligação dessa pessoa, falando que era a última quimioterapia que já estava curada, glória a Deus, e obrigado ao Padre Pio, fantástico, Dona Claudineia, há um bom tempo, tentei ser uma filha protegida do Padre Pio, agora, sou grata a Mãe Maria Santíssima, Nosso Senhor Jesus Cristo e Padre Pio, por conseguir, não sei qual era a dificuldade que ela tinha, mas, que bonito, fiquei com uma imensa felicidade, indescritível, quando consegui, olha que interessante, talvez ela não tenha conseguido, porque o telefone estava ocupado, sei lá o que, felicidade indescritível, não sei o que estou falando, Dona Marli, os conselhos do Padre Pio, olha aí, quem não conhece ainda, www.conselhosopadrepio.com.br, melhor ainda, vai no Google Play, baixa o aplicativo, linha direta com o Padre Pio, ali também tem os conselhos do Padre Pio, que são fenomenais, é fenomenal, e espantoso, como o Padre Pio, como o Padre Pio dá o conselho, ele escolhe o conselho, tem um banco de dados com conselhos, e o sistema roda aleatoriamente, você reza o Mãe Maria, e pede para o Padre Pio escolher o conselho para você, interferir no sistema lá, você vai ver, a assertividade dos conselhos, tem gente que já não faz outra coisa, ele levanta, acorda, reza a oração da manhã, pede o conselho do Padre Pio, isso é o ideal, isso é o ideal, e passa o dia pensando naquele conselho, melhor ainda. Então, os conselhos do Santo Padre Pio, Dona Marli diz aqui, são tão importantes para a minha vida, que criei no meu e-mail, uma pasta só para arquivar os conselhos, que ele me envia, claro, porque a pessoa, tanto no aplicativo, quanto no site, depois, esse conselho é mandado para o seu e-mail, diretamente, você pode guardar no e-mail, reler, etc, ela criou uma pasta, para guardar todos os conselhos que ela recebeu, é interessante a senhora colocar, viu, vai sair a data do e-mail, porque ele sempre corresponderá a certas situações da sua vida espiritual, que são muito interessantes, aliás, no próximo dia 1º, nós vamos ver os conselhos mais dados pelo Padre, mais escolhidos, tem alguns que são ele mesmo, mas os mais escolhidos do Padre Pio, do ano 2022, vai ser um raio-x, da vida espiritual, de todos que pediram, do conjunto daqueles que pediram, os conselhos do Padre Pio, e no dia 1º de março, nós vamos falar, então, dos meses de janeiro e fevereiro, para a gente ver como é que começou o ano 2023, não perca, dia 1º, ela diz, então ela fez o e-mail, abriu uma pasta lá para guardar, e ela diz, assim, eu posso ler e reler todos os conselhos que já recebi, e ela coloca o todos aqui em maiúsculo, e é interessante observar que algumas vezes, o mesmo conselho foi repetido, é aquela história, só talvez esteja precisando muito daquele conselho, e vai ser repetido, um dia eu recebi o conselho, tantas vezes, e era um conselho meio, Padre Pio não puxando a orelha, tem que puxar, nós vamos ver, acho que é na segunda, eu vou ter um texto maravilhoso, de como o Padre puxar a orelha, não perca, não perca, tem gente que fala, Padre Pio era muito dor, não, Padre Pio tinha sede de alma, vamos ver isso aí, segunda-feira, então, é isso mesmo, ela fala, então, Dona Cirlene nos diz, amo o Padre Pio, olha só, em nove meses, acompanhando o senhor Adair, não, acompanhando o Padre Pio, aqui no canal da Regia Fide, e usando todos os aplicativos, recebendo e-mail, assistindo ao filme, e lendo tudo sobre o Padre Pio, minha vida mudou, muda mesmo, quem tiver, for cético, faça isso, testa, vê o que acontece, aí você vai falar, vou bater no peito, eu fui cético, bom, a fé aumentou, recebi algumas graças, e outras a caminho, aprendi a conhecer também os outros santos, recebi já o calendário, o terço, e queria um escapulário para mim, e outros para meus dois filhos, é aquela história, viu Dona Cirlene, eu não sei se tem escapulários, às vezes tem, porque volta no correio, alguém deu o endereço errado, tal, então, senhora, dá uma ligadinha para o nosso plantão, porque por aqui, a gente não tem jeito de verificar isso, dá uma ligadinha para o nosso plantão, pergunta, se tiver, nós enviaremos com todo gosto, mas, eu não sei se tem, vou dizer bem franco, porque nós ratamos o fundo do taxa, na última campanha que fizemos, Dona Cristiane, eu recebi o milagre de Santa Terezinha, eu não podia ter filhos, porque tinha um mioma, e esse é o título do nosso vídeo de hoje, fiz a novena, ela não podia ter filhos, ela tinha um mioma, fiz a novena, e tive duas meninas gêmeas, poxa, vai arrepiar, hoje, elas tem 17 anos, olha só, minha filha está quase chegando lá, obrigado a Santa Terezinha, por interceder por mim, adeus, maravilhosa Cristiane, que graça, que graça, Dona Aparecida, depois que eu me tornei uma filha protegida do Santo Padre Pio, ela não fala que a vida mudou, mas ela diz, estou recebendo graças atrás de graças, então a vida dela mudou também, graças atrás de graças, louvado seja Deus, é fantástico, Dona Maria Goretti, diz, meu amado Padre Pio de Pietra Eutina, que seria de minha vida, se não tivesse me aceito como um filho tão especial, é um mistério, algo que me envolve por inteiro, corpo e alma, a cada fração de segundo, é como se eu fosse única, que o Padre Pio só se ocupasse, com as minhas angústias, preocupações e súplicas, que eu continuo a dirigir a ti, olha só, mesmo, olha que coisa comovente, mesmo com o salário mínimo por mês, não é fácil, com medicações de alto custo, e outras despesas, tu me carregas, de tal forma, em tua misericórdia, felicidades, quando as surpresas, ah não, ela diz, felicidades, quando as surpresas dos presentes teus, chegam como milagres, na minha caixa de correio, que maravilha, vocês estão vendo, quem pode ajudar, quem pode entrar no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, e ajudar o apostolado, está fazendo bem para a Dona Maria Goretti, por exemplo, que não pode ajudar, quem é que pode ajudar com o salário mínimo, e pelo jeito ela ajuda, apesar disso, se ela está recebendo tudo, porque às vezes a gente consegue mandar tudo para todo mundo, que está no nosso banco de dados, às vezes a gente só pode ter os filhos protegidos, e se ela está recebendo, recebi o calendário, até o dia, ah, ela diz, até o dia 15 vou depositar, olha só que coisa impressionante, como ouvinte, como ouvinte, muito obrigado, muito obrigado mesmo, porque essa, essa sua doação, tem um valor, que a doação de um milhão de euros, de dólares, de reais, que fosse dada por um, por um milionário, que tivesse aí sobrando, não teria tanto mérito diante de Deus, diante do Padre Pio, como essa da senhora, mas eu continuo esperando o milionário, não quer dizer que eu não quero o milionário não, eu quero o milionário, com esse estado de espírito aqui, da Dona Maria Goretti, entendeu, com essa dedicação, com esse amor, de Deus dela, e ajudando mesmo, para a gente dar uma, uma deslanchada, no nosso apostolado, nós temos que, conquistar muitas almas, nós temos que ter a mesma sede de almas, o Padre Pio de Santa Terezinha, não tem jeito, ela diz, te divulgar, te levar aos outros, é o que tenho feito como gratidão, gratidão, quer dizer, como gratidão, ela é filha protegida do Padre Pio, para poder fazer bem para os outros, é uma coisa impressionante, tantos já estão, são teus filhos e filhas, e ainda surgirão muito mais, Deus a ouça agora, Goretti, o material que recebo, eu distribuo e propago teu canal, está aí minha gente, acho que está na hora de acabar, uau, 45 minutos já falei, é uma fábula, bom, se você gostou desse programa de hoje, né, faça sua inscrição, terá seu nome incluído na missa, compartilhe, dê um like, dê um like, mas não dá um like burocrático, não dá um like pensado, pedindo a bênção do Padre Pio, vamos lá, então agora nós vamos rezar, não deixe de fazer seu comentário também, não deixe também de pedir a estampa, de Nossa Senhora de Lourdes, ligando aqui para baixo, vou colocar de novo os telefones aqui, porque dia 11 de fevereiro é festa dela, peça, peço o quanto antes, vamos rezar agora a Ave Maria, por todos que assistiram esse vídeo, por todos que fazem parte do canal, pelas intenções pessoais de cada um, e pelas intenções coletivas do nosso país, da nossa família, etc, e depois da Ave Maria, a bênção do nosso querido Padre Pio, Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Filho de Portugal e Brasil, e vamos rezar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e gostei do Senhor, se lhe dá, do Pai, do Pai e da Maria, e por a Giais, e por a Giais, Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, amém. Amém. Mãe de Deus, Jesus Cristo, Filho e do Espírito Santo, Amém. Amém.